Música Vindo sombras escuras nos caminhos teus Ó, jamais desanimes, cantam rima a Deus Cada nuvem escura um arco iris traz Quando em teu coração reinar perfeita a paz Se teu coração estiver em paz Vem contente, alegre e sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco iris Cada nuvem traz Se o viver é de luta cheia de amador Mostra ver que os aflitos agem seu favor E de tudo que sofres esquecê-te Vem contente, alegre e sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco iris Cada nuvem traz Vem após, negra noite, aurora matinal Fica o céu mais brilhante após o temporal Na esperança, não perca, pois tu vencerás Fugirão as tristezas se tiveres paz Se teu coração estiver em paz Vem contente, alegre e sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Verás que um arco iris Cada nuvem traz Vem contente, alegre e sempre te acharás Se teu coração estiver em paz Vem contente, alegre e sempre te acerto O céu mais brilhante após o temporal Vem contente, alegre e sempre te acerto Se teu coração estiver em paz Vamos lá O céu mais brilhante após